Olá pessoal, aqui é o Fábio da Bós Entrenamentos e esta é a nossa segunda videoaula sobre listas em Python Então na aula passada nós vimos alguns métodos aplicados a listas e como criar listas em Python e agora vamos continuar vendo mais alguns métodos aplicados a listas Então mais alguns métodos suportados pelas listas O que a gente pode fazer com as listas? Além do que a gente viu na outra aula Bom, o primeiro método é o método sort que é o método que você utiliza para ordenar a lista que aliás é um dos melhores métodos que a gente tem aqui um método excelente O método sort ele simplesmente toma todos os elementos da lista e os coloca em ordem Vamos ver como isso funciona Então nós temos uma lista aqui criada eu vou dar um list na lista Veja que eu tenho vários elementos e eles não estão ordenados Então eu vou ordená-los Para isso basta invocar o nome da lista ponto sorte Abro e fecho parênteses e não preciso passar nenhum argumento para ele Do enter Acabou A lista está ordenada Se você mandar a lista ao conteúdo da lista Olha só Todos os itens estão em ordem agora Fantástico, né? Então você não precisa escrever aquele algoritmo gigantesco para ordenar os elementos da lista Basta passar o método sort Acabou E você também tem o método reverse Que reverte a lista Ele inverte os itens da sua lista Vamos ver como funciona L.reverse Também não preciso passar nenhum argumento Abre e fecho parênteses Enter Se eu listar a minha lista agora Veja, os elementos estão em ordem inversa Vou reverter de novo Reverse Então, nome da lista, ponto método Dou um list Opa, tem que passar o nome da lista exatamente como foi criado Então, list L maiúsculo Está lá A lista em ordem novamente Legal? Então, métodos bastante interessantes Método sort e método reverse Bom, e se eu quiser remover um item da lista? Eu posso utilizar o método remove Passo como argumento o item que eu quero remover Veja que ele vai remover a primeira ocorrência do item na sua lista Vamos ver como isso funciona Eu vou passar o L.remove Remove Abro parênteses e coloco o item que eu quero remover da lista Por exemplo, eu quero remover o número 2 da minha lista Não é a segunda posição, é o valor 2 da lista Enter Foi removido Se eu mandar listar essa minha lista Você vai notar que agora Em vez de uma, duas, três ocorrências do valor 2 Eu tenho apenas duas Porque uma foi removida Veja que ele não removeu todos os valores 2 Ele removeu a primeira ocorrência O primeiro número 2 que ele achou, ele removeu E parou É isso que faz o método remove Remove a primeira ocorrência de um item na lista Se eu tiver várias ocorrências do item Só uma será removida Tá legal? Muito bom Eu também tenho o método POP Que eu posso aplicar Para remover um item da lista Só que no método POP Eu posso especificar A posição do índice Onde está esse item que eu quero remover Então eu passo como argumento A posição do item E o item será removido da lista Método POP Vamos testá-lo Vamos supor que eu quero remover O outro número 2 Esse daqui Tá? Que está na posição 0, 1, 2 A gente sempre conta as posições A partir do 0 Então basta passar um L.POP Posição 2 Veja que agora não é o valor do item É o número da posição Onde ele está E o item foi removido O L.POP tem por característica Te mostrar qual o valor do item Que foi removido Então na posição 2 Ele encontrou um número 2 E removeu Tá? Se você listar Opa Veja que agora só tem uma ocorrência Do valor 2 Porque o outro foi removido Pelo método POP Então o método POP Remove um item De acordo com a posição Que você especifica Diferente do método remove Que remove a primeira ocorrência De um item X Que você especifica Tá? Uma outra forma De você remover um item É utilizando a função DEL Tá? Você passa DEL O nome da lista E o número da posição Do índice Que você quer remover Muito parecido com o POP Tá? Só que você utiliza o DEL No caso Então vamos supor Que eu queira remover De novo O segundo item da lista Então eu passo DEL Nome da lista Tá? E agora eu vou colocar O número da posição Por exemplo Posição 2 Removida Vamos ver? List List L Veja o número 2 Desapareceu Porque ele estava Na segunda posição Veja que o número Que eu passo aqui dentro Como argumento É o número da posição Não é o valor do item Tá? Se eu mandar remover de novo O segundo item DEL L2 Veja que agora Eu utilizo colchetes Tá? Porque eu estou passando A posição da lista Se eu mandar listar Ó O número 3 desapareceu Porque ele estava Na segunda posição Legal? Bem tranquilo Você também pode trabalhar Com intervalos Então utilizando a função DEL Eu posso remover Um intervalo inteiro De itens Da posição I Até a posição J Tá? Então não funciona Vamos supor que eu queira Remover esses três valores O 1, o 4 e o 9 Tá? O 1 está na posição 0 1 O 9 está na posição 2 Na posição 3 Então eu vou usar a função DEL Para remover esses três itens DEL L Abro colchetes Posição inicial 1 2 pontos Posição final Bom Eu quero remover o 1, 4 e o 9 Então posição 0 Posição 1 Posição 2 Posição 3 Não Eu vou utilizar a posição 4 Por quê? Porque ele remove o item Até a posição J-1 É a posição final Menos 1 Que vai ser removido Igualzinho lá nas strings Se você assistiu a nossa vídeo Se você assistiu a nossa vídeo Aula sobre strings Você viu que o comportamento Do fatiamento de strings É dessa forma também Tá? Isso aqui é um fatiamento Basicamente de listas Então vamos remover esses itens todos Então eu mandei ele remover DEL Da posição 1 Até a posição 4 O que ele faz? Ele remove o item da posição 1 Da posição 2 E da posição 3 A posição 4 é o limite superior O item que está na posição 4 Não será removido Então ENTER List L O que se espera é que o valor 11 E o valor 12 Permaneçam na lista Assim como o valor 0 Tá? Foram removidos 1, 4 e 9 Vamos ver? 0, 11 e 12 Perfeito Removemos uma fatia Um pedaço No meio da nossa lista Legal? Para isso utilizamos então O fatiamento com Combinado com a função Com a função DEL Dúvidas? Nenhuma dúvida até o momento? Creio eu Se tiver é só voltar o vídeo E assistir de novo Tá pessoal? E agora eu vou passar para o próximo slide Vimos mais operações Que podem ser realizadas com listas Tá? Operação de atribuição Se eu quiser atribuir um valor A uma posição I da lista Específica É só utilizar L Passar a posição entre colchetes E dar o valor Tá? Por exemplo Eu quero atribuir a posição 2 Que é o número 12 E um valor diferente Então eu faço L Posição 2 Igual a valor Por exemplo, 14 Enter Ao mandar a lista a lista Vejo o número 12 Mudou para 14 Nesse caso Como eu vou atribuir um valor A uma posição Que já tinha um valor Eu alterei este valor Tá? Porque a lista Ela não é imutável Então eu alterei O valor daquele item Tá? Vamos colocar mais alguns itens Nessa lista Ó Relembrando o método Append Vou colocar o valor 5 E o valor 6 E o valor 6 Legal Acrescentei mais dois itens Da lista 5 e 6 Então vamos ver mais algumas operações Eu posso atribuir valores Eu posso atribuir valores a um intervalo Se eu quiser Então eu mudo vários valores de uma vez De i até j Mesmo esquema que a gente viu do fatiamento Tá? Só que nesse caso Você vai trocar os valores que estão lá dentro Não simplesmente excluí-los Então l de i até j Por exemplo Eu digo que l De 0 até 2 Vai receber Uma lista de itens Que eu vou chamar de 2 E 3 Por exemplo Beleza Vamos ver o que aconteceu 2 e 3 Tá? Então na posição 0 E na posição 1 Eu troquei os valores De 0 e 11 Para 2 e 3 E minha lista ficou 2, 3, 14, 5 e 6 Veja que eu especifico o valor Inicial É o limite inferior Primeiro item da lista 0 E o valor superior Item 2 Que seria o terceiro item da lista Mas Como você já aprendeu no fatiamento O último item Esse limite superior Ele não é alterado É sempre o último item Menos 1 Então eu alterei apenas O item na posição 0 E o item na posição 1 Então o valor 0 E o valor 11 Foram trocados Por 2 e 3 Como aparece aqui embaixo Legal? Então eu posso atribuir Trocar vários valores da lista Simultaneamente Utilizando essas operações De fatiamento Recomendo que você estude Com afinco Toda essa história De fatiamento Que é o slicing Em inglês Porque ele é muito importante Para você trabalhar Com qualquer tipo De sequência Seja string Seja lista Ou outros tipos De sequências Como a gente vai estudar ainda Nas próximas videoaulas Dicionários Tuplas Etc Ok? Então vamos prosseguir Olha que interessante Eu posso criar uma nova lista Baseada nos elementos Da lista atual Porém fazendo alterações No valor dos elementos Vamos supor que eu quisesse Criar uma lista L2 Contendo os mesmos elementos Da lista L1 Só que incrementados Então se L1 Os itens são 1, 2, 3, 4, 5 Na lista L2 Ficariam 1, 2, 3, 4, 5, 6 Para cada posição Eu pego o elemento E incremento Quer dizer Somo 1 A esse valor Ou um outro cálculo qualquer Eu posso criar uma segunda lista Com os elementos Da primeira lista ao quadrado Eu posso criar uma segunda lista Com os elementos Da primeira lista Divididos por 2 Ou simplesmente criar Uma segunda lista Que é cópia da primeira lista Tá? Para isso eu vou utilizar Uma iteração Utilizando o for Que a gente já viu anteriormente Tá? Só que eu vou utilizar Um pouco diferente O for nesse caso Ele vai estar combinado Com a operação Que eu quero realizar No caso a iteração Tá? Isso que a gente chama De compreensão Tá? Essa técnica toda É a compreensão É a combinação De uma operação Que você faz Em cima do elemento Da lista Com uma iteração Por todos os elementos Daquela lista Então a operação Que eu vou realizar Será realizada Não em um elemento Mas em todos Porque eu utilizo Esse laço for Para fazer uma iteração Tá? Então eu vou criar Uma lista L2 Cujo conteúdo Serão os mesmos itens Que eu tenho Na lista L Só que Incrementados Somados a 1 Tá? Então vai ficar assim L2 igual X mais 1 É a operação Que eu quero realizar Em cada um dos itens Da lista L Tá? E aí eu especifico Que é em cada um Dos itens da lista L Utilizando o for For x em L Tá? Então vamos ver Como é que funciona Opa L2 Recebe Agora Eu abro Colchete Vamos lá Colchete Especifico a operação Que eu quero realizar Eu quero fazer X mais 1 Legal? X mais 1 X mais 1 Em quem? Na minha lista L Só que eu quero fazer Em cada um dos itens Da lista L Então eu faço For x em L Tá? X mais 1 For x em L Legal? Aqui deixa eu tirar Essa vírgula Coloquei a mais Então tá aqui A operação que eu vou realizar É x mais 1 Eu vou pegar o valor De x e somar 1 Para cada Valor de x Presente Na lista L E vou armazenar isso Numa segunda lista nova Chamada L2 Tá? Então Vamos realizar a operação Deixa eu apertar Enter Tá realizada Tá? Então eu vou mandar listar A minha lista L primeiro 2, 3, 14, 5 e 6 E vou mandar listar A minha lista L2 Que foi criada agora Como é esperado Cada posição na lista L Tem um valor Que é o incremento Da mesma posição Aliás, cada valor Na lista L2 É o incremento Da mesma posição Na lista L Então o 2 virou 3 O 3 virou 4 O 14 virou 15 O 5 virou 6 E o 6 virou 7 Então Muito legal isso aqui Esse esquema Chama-se compreensão Para cada item Numa lista Individualmente Eu aplico uma operação E armazeno em outra lista Gero uma segunda lista Muito fácil Fazer isso em Python Lá em lógica de programação Eu ensino para os alunos Como fazer isso Utilizando vetores E o pessoal tem dificuldade Porque dá trabalho É um código grande Em Python Você aplica Esse esquema de compreensão E rapidamente Você obtém um resultado Vamos supor que eu quisesse Gerar uma lista L3 Cujo valor Fossem os itens Da lista L Elevados A décima potência Olha só que interessante Então eu faria L3 igual Abro o colchete X Elevado a 10 Você deve lembrar Da aula de operadores matemáticos Que para fazer potenciação Você utiliza Dois asteriscos Em sequência Então Eleve X a 10 Para cada X Presente Na lista L E armazene isso tudo Na lista L3 Enter Está feito Vamos listar L3 Liste L3 Estão aí os valores Cada um dos itens Na lista L Elevado a décima potência Muito fácil 2 elevado a décima 1024 E por aí vai Cada um dos itens O aluno me perguntou Qual o limite De valor que o Python Consegue armazenar Bom Teoricamente Para números inteiros O limite é infinito O Python consegue Trabalhar com valor infinito Depende apenas Da quantidade De memória RAM Que tem no seu computador Por exemplo Eu vou gerar Uma lista L4 Cujo conteúdo É o valor De Da lista L Por exemplo Elevado a 1000 Vamos ver se ele consegue Fazer isso X Elevado a 1000 Para cada X Na lista L Será que ele consegue Gerar esse número? Bom Ele não reclamou Então eu vou pedir Para listar O conteúdo Dessa lista L4 Vamos ver o que vai aparecer Tem número para caramba Aí né? Realmente ele conseguiu Gerar esses valores todos Se você olhar com atenção Aqui no meio Olha só Tem uma vírgula aqui Separando os valores Aqui tem outra vírgula Então esse Esse conjunto de números Todo aqui É o último item da lista É um dos itens da lista Tá? Outro item é esse Númerozinho aqui Então realmente O Python consegue Trabalhar com números Gigantescos Mais para frente Nas videoaulas futuras Vocês vão aprender A trabalhar Com cálculos científicos No Python E vão ver Uma serventia excelente Para esses números Enormes Legal? Bom Vamos prosseguir Então E se eu quiser saber O tamanho da lista O tamanho da lista Significa quantos elementos Eu tenho dentro De uma lista É só usar a função LEN De LENGF Tá? Tranquilíssimo Função bem simples Bem comum Então LEN De L Diz que eu tenho Cinco elementos Nessa lista Tá? Se eu der um LEN Na minha lista L4 Tenho cinco elementos Também São elementos gigantescos Mas são apenas Cinco Então é só passar A função LEN Que você descobre O tamanho da lista Retornar os elementos Da lista Nós já vimos É o comando LIST Tá? Basta você dar um LIST No nome da lista E ele mostra os elementos Tranquilo LIST L2 LIST L3 Aí LIST L3 Tá? Cada um dos elementos De cada uma das listas Tá? Uma outra operação Que a gente pode fazer Que é muito interessante É a operação De mapeamento Através do comando Ou da função MAP A função MAP Ela aplica Uma função F Qualquer A cada um dos elementos Da lista Individualmente E aí você consegue Ver o resultado Utilizando o LIST Ou armazenando Esse resultado Em uma outra variável Para você poder Utilizá-lo Aliás É bem parecido Com esse método Que a gente viu aqui Tá? O método Da compreensão Basicamente Eu posso aplicar Essa função A cada elemento Na lista Só que aí Eu posso utilizar A função MAP Para fazer isso Basta escrever MAP Abre parênteses Especifico a função E digo em qual lista Deve ser aplicada A função Tá? Então vamos ver Como funciona isso Então vamos ver Um exemplo Da função MAP Tá? Vamos supor Que eu queira Tirar a raiz quadrada Dos itens Dos itens De uma lista Por exemplo Eu vou pegar A minha lista L3 E quero tirar a raiz quadrada De cada elemento Dessa lista Então a raiz quadrada É uma função Eu quero passar Esta função Para cada elemento Da minha lista L Tá? Então vou fazer o seguinte Para começar Para poder usar a raiz quadrada Eu preciso importar Essa função Tá? Ela não é uma função nativa Então eu dou um import Você deve se lembrar disso Import MATH Importei a biblioteca De funções matemáticas Tá? Se você não lembra Ou não sabe o que é O que é a função import A diretiva import Nós temos uma aula anterior Em que nós explicamos Exatamente Para que serve A diretiva import E como utilizá-la Para importar Outras bibliotecas De funções Então eu importei A biblioteca matemática Agora Eu vou passar um list Tá? Eu vou mandar Mapear Map Qual é a função Que eu quero Eu quero aplicar Math.sqrt Que é a raiz quadrada Em cada item Da lista L É isso que eu quero Então Eu mando mapear Cada item da lista L Aplicando A função de raiz quadrada Nesses itens E mando listar o resultado Então o que a gente vai obter Aqui embaixo É a raiz quadrada De cada item de L Dessa forma Tá aí Raiz quadrada De cada item Da lista L Tá? Vamos fazer da lista L3 Eu tinha falado De fazer da lista L3 Então list Map Abre parênteses Passo a função Vírgula Nome da lista Fecho os parênteses Enter Tá aí Raiz quadrada Cara, não fiz de novo Da lista L Então list Map Math Math.sqrt Calma que eu chego lá L3 Agora a gente vai ver O resultado em L3 Que tem números maiores Tá aí Agora sim Tá? Então ele me trouxe A raiz quadrada De cada item Da lista L3 Que é essa lista Aqui de cima Legal? Então A função map faz isso Mapeia cada item Da lista E aplica uma função Específica Em cima desse item Tá? Você pode usar o map E pode utilizar também Tá? A compreensão Dessa forma aqui Para aplicar funções E cálculos matemáticos Para cada item Da lista Legal? Bom Tivemos uma visão geral Então de operações Com listas Há muito mais do que isso A gente vai ver bem lá no futuro Listas avançadas E nas próximas aulas Nós vamos trabalhar Com outros tipos De sequências Dicionários E tuplas Por exemplo Tá? Então espero que você tenha gostado Dessa videoaula Aproveite para se inscrever No nosso canal Acesse o nosso site www.bosontreinamentos.com.br E curta a nossa página Lá no Facebook Boson Treinamentos Obrigado pessoal E até a próxima E até a próxima